Olá! Hoje eu trouxe mais um cachecol unissex para o canal. Eu trouxe esse modelinho assim, que fica desse jeito de um lado e desse jeitinho do outro lado. Eu gastei apenas dois novelinhos e ainda me sobrou um pouquinho. E se você gostou, já deixe o seu like, se inscreve no canal se ainda não for inscrito. Isso é super importante e faz toda a diferença. E agora sim, continue assistindo e vem comigo! Para fazer esse trabalho, eu vou utilizar um par de agulhas número 8 e um fio compatível. No caso, esse aqui é uma lã e o tex dessa lã é 500. Esse novelinho tem 200 metros, eu utilizei 2 e ainda me sobrou um pouco. Esse novelinho pede agulhas entre 4 e 5, porém, eu trabalhei com a 8, porque eu quis um trabalho macio e maleável. Esse novelinho tem 100 gramas. Eu vou utilizar dois novelos e vai me sobrar um pouquinho. Para começar esse trabalho, eu vou colocar 33 pontos. Eu já coloquei aqui os pontos na agulha e por que 33 pontos? O ponto que eu vou utilizar, ele pede uma quantidade que seja múltiplos de 5, mais 3 pontos acrescentados no final dessa receita. E eu vou fazer 4 repetições, ou seja, 5 vezes 4, 20, mais esses 3 pontos, 23. E eu vou trabalhar com pontos de bordas. Eu vou acrescentar 10 pontos de bordas. 5 pontos aqui no início e 5 pontos aqui no final. Por isso, a quantidade de 33 pontos. Mas se você achar que 33 vai ficar muito largo, é só reduzir 5 pontos. Mantenha esses 3 pontos do final. Se você achar que tá muito estreito, é só acrescentar 5 pontos. Esse pontinho é o mesmo pontinho da touca. Se você ainda não viu o vídeo da touca, eu te convido a assistir. É só entrar no canal, no penúltimo vídeo. Ou então, na playlist Moda Feminina, ou na playlist Gorros e Tocas. Esse pontinho consiste em apenas duas carreiras de repetições. Mas se você quiser fazer aqui, agora, no início, uma carreira preparatória, ou seja, uma carreira de base, para que o ponto já não comece aqui, pode manter aqui uma carreirinha em ponto tricô. Então, que não tem problema. Eu já vou começar a fazer o ponto direto. Então, pra fazer esse ponto... Eu vou... Passar aqui o primeiro pontinho, que é o pontinho de borda. Eu vou só passar assim pra agulha sem fazer. E eu vou fazer isso em todo o início de carreira, durante todo o trabalho. O primeiro ponto eu vou passar sem fazer, e o último eu vou trabalhar em tricô. Feito esse pontinho de borda, eu vou fazer agora quatro pontos em tricô. Porque eu preciso de cinco pontos de bordas. Esse pontinho aqui, já entra na contagem. É como se ele fosse um ponto em tricô. Então, eu continuo aqui. Fiz aqui os pontinhos. Tenho cinco. Os cinco pontos iniciais e os cinco pontos finais serão os pontos de bordas. E eles não fazem parte da receita. Portanto, se você quiser colocar aqui somente dois ou três pontinhos de bordas, também é opcional. É só diminuir na contagem dos pontos na receita, no início da receita. O pontinho vai começar assim. Primeira carreira, eu vou fazer um ponto em meia. E um tricô. Agora, eu vou abrir a sequência de repetições. A sequência de repetições significa o que eu vou repetir até o final da carreira. E a sequência vai ser assim. Quatro pontos em meia e um tricô. Então, um, dois, três, quatro. Quatro pontos em meia. Um tricô. Vou repetir. Quatro pontos em meia. Um, dois. Um, dois, três, quatro. E um tricô. Mais uma vez. Um, dois, três. Um, dois, três. Um, dois, três, quatro pontos em meia. E um tricô. Vou terminar aqui o último pontinho em meia. E agora, eu percebo aqui que eu tenho um, dois, três, quatro, cinco. São os pontinhos de bordas que eu vou trabalhar em tricô. Um, dois, três. Um, dois, três. Quatro. Cinco. Então, eu fiz quatro repetições do ponto assim. Quatro meias e um tricô. Eu fiz quatro vezes isso. Eu vou virar o trabalho. Vou pra segunda e última carreira do ponto. O primeiro ponto, eu vou só passar para a agulha, sem fazer. E vou fazer quatro pontos em tricô. Um, dois, três, quatro. Tenho aqui cinco pontos de bordas. Agora, eu vou fazer um ponto em tricô. E um ponto meia alongado. Ou seja, o ponto meia da carreira anterior. Eu vou colocar o fio pra trás, porque é ponto meia. E vou introduzir a agulha aqui, no ponto meia da carreira abaixo. Tem esse fiozinho passando aqui, que divide o ponto da carreira atual e o ponto da carreira abaixo. Então, eu vou introduzir a agulha aqui na carreira abaixo. E fazer um ponto meia. Somente isso. E quatro pontos em tricô. Um. Dois. Três. Quatro. É isso aqui, que eu vou repetir até o finalzinho da carreira aqui, nos últimos cinco pontos. Um ponto. Da carreira abaixo, né? Um ponto alongado. E quatro pontos em tricô. Esse pontinho aqui em tricô. Que ficou entre o meia e os pontinhos de bordas. Ele é feito só aqui no início dessa carreira. O que eu vou repetir é o meia alongado e quatro pontos em tricô. Então, mais uma vez. Um meia. Vou introduzir aqui. No ponto meia. Vou fazer. E quatro pontos em tricô. Um. Dois. Três. Quatro. Mais uma vez. Um meia alongado. E quatro pontos em tricô. Um. Dois. Três. Quatro. Mais uma vez. Um meia alongado. E quatro pontos em tricô. E quatro pontos em tricô. Um. Dois. Três. Quatro. Vou terminar com um ponto meia alongado. E quatro pontos em tricô. E agora, eu tenho um, dois, três, quatro, cinco, seis. Seis pontos. Eu vou fazer um ponto em tricô. Pra ficar igual aqui no início. Porque eu tenho no total aqui seis pontos em tricô. Cinco de borda, um do início da receita. Então, eu tenho aqui um da receita e cinco de bordas. Esse é o lado direito do trabalho. Agora, é só seguir com essas duas carreiras até o tamanho desejado. Normalmente, pra um cachecol, o comprimento tem a variação entre um, pra adulto. Estou falando pra adulto. Tem a variação de um metro e meio até um metro e setenta. Ou ainda pra opção masculina, até um e oitenta, de acordo com a estatura da pessoa. Eu vou seguir com essas duas carreiras por aproximadamente um metro e sessenta. Eu já fiz aqui a quantidade que eu preciso. E eu fiz um metro e sessenta desse ponto. Ficou assim. Esse aqui é o efeito do ponto meia alongado, né? O ponto meia em relevo. Se você pegou com uma certa dificuldade a explicação no início sobre esse ponto primeira e segunda carreiras, e quiser assistir detalhadamente sobre esse ponto, também já tem no canal. É só entrar na playlist pontos de tricô e procurar por ponto... Ponto meia em relevo. Esse é o ponto meia em relevo, que fica desse jeitinho aqui do lado direito, e fica desse jeito do lado avesso. Então, com um metro e sessenta, que é o tamanho que eu preciso aqui, agora eu já posso finalizar o trabalho. E é importante sempre concluir a última carreira do ponto. Esse ponto consiste em duas carreiras. Então, é importante concluir as duas carreiras. Como esse ponto começou por aqui, pelo lado avesso do trabalho, então, eu fiz aqui a primeira carreira, e aqui eu fiz a segunda carreira, que é o lado direito. Então, agora eu vou arrematar. Eu vou fazer o arremate acompanhando os pontos. Lembrando que existem várias formas de se arrematar no trabalho, no tricô. Esse primeiro pontinho aqui... Que em todo o trabalho eu fui só passando para a agulha, aqui, pra fazer o arremate, eu vou fazer tricô. Eu preciso trabalhar esse ponto aqui pra poder ficar uniforme. Vou fazer um tricô, e aqui eu vou fazer também um tricô. Esse tipo de arremate pede sempre dois pontos nessa agulha, pra eu poder passar um ponto por cima do outro. Dessa forma. Então, eu faço mais um tricô, e passo por cima. Fiquei com um ponto preciso de mais um. Fiz um tricô, e vou passar por cima. Mais um tricô, e vou passar por cima. Aqui, já pede um ponto meia. Se você quiser fazer o arremate todo em ponto meia, ok. Se quiser fazer todo em tricô, ok. Se quiser usar outra forma de arremate, também ok. Aqui, eu vou fazer um ponto em meia, e vou passar o ponto por cima. Aqui, eu vou fazer um tricô. Vou sempre observar o que tá pedindo, o que está mostrando na agulha. E vou passar por cima. Vou fazer ponto meia, e vou passar por cima. Vou fazer outro ponto meia, e passar por cima. Eu vou fazendo assim, até tirar todos os pontos da agulha. Vai ficando desse jeito aqui. Vou fazendo assim, até chegar aqui no finalzinho. Eu cheguei aqui no finalzinho, no último pontinho, já posso cortar esse fio aqui. Eu não preciso cortar muito grande, porque eu não vou fazer nenhuma costura. Agora, eu passo essa pontinha aqui por dentro dessa argolinha, desse último pontinho. E com a ajuda da agulha de tapeçaria, eu escondo essa pontinha aqui. e eu posso esconder passando aqui pelas correntinhas iniciais. Dessa forma. E eu faço isso também com a outra pontinha. com o fio cortado e as pontas devidamente escondidas, eu já posso concluir o meu trabalho. Eu já sei que eu tenho 1,60 de comprimento, e de largura, assim, sem esticar, só abrindo, eu tenho 22 centímetros. Como é um cachecol um trabalho comprido, esse 1,60 com o uso, ele vai ceder um pouquinho, ou seja, ele vai ficar um pouquinho mais comprido. Então, é isso. Se você gostou, por favor, deixe o seu like, deixe o seu comentário e compartilhe. Ajuda a divulgar o canal. Se você ainda não se inscreveu, por favor, eu peço, se inscreve e ativa o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo. E eu agradeço. Muito obrigada por assistir até aqui e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas Pedro Negri